Se você trabalha com dropshipping ou pretende já começar a trabalhar com dropshipping, você vai precisar dessas 10 ferramentas sim. Afinal, isso aqui vai te ajudar muito e você já pode até deixar salvo aí, ou até mesmo configurado, para que você possa já utilizar para trabalhar e somar junto com o seu trabalho de dropshipping. Afinal, as ferramentas estão aí para isso, né? Para te ajudar, para facilitar o seu trabalho em diversos outros jeitos, categorias, maneiras. Vamos lá, vou parar de enrolar aqui e já logo começar com a primeira, que é o Google Trends, tá? Se você não conhece o Google Trends, basicamente é uma ferramenta para identificar tendências de pesquisas e a popularidade de produtos ao longo do tempo. Escolher produtos com alta demanda. Então, eu já fiz um vídeo exclusivo a falar somente sobre o Google Trends e aqui basicamente você consegue pesquisar o que você quiser para ver se as pessoas estão ainda pesquisando sobre isso, se ainda tem uma alta demanda, se ainda busca a procura sobre esse tipo de produto, né? Por exemplo, aqui aí, olha só, relógio. Digamos que você queira vender ali um relógio e você viu aqui que nesse tempo muitas pesquisas sobre relógio, aqui já não teve tanto, né? E aí você pode ver se é uma tendência, se não é uma tendência, onde mais pesquisam por relógio, tá? Então aqui você consegue focar e fazer uma estratégia de marketing relacionada com essas informações que você teve a partir do Google Trends. A segunda ferramenta é o Google Analytics. Você, principalmente, que tem uma página, uma loja, né? Que vende pela internet. Basicamente, o Google Analytics vai te fornecer informações detalhadas sobre o tráfico, quem vai entrar no seu site, como origem dos visitantes, quantidade, comportamento do usuário e muitas mais outras informações que são extremamente importantes para você, como localização, geográfica, baixa etária, o gênero, se é mais homem, se é mais mulher. E com isso, novamente, com essas informações, você consegue elaborar uma estratégia de marketing melhor. E a terceira ferramenta é o Kipa, ou Kepa, né? Fale da maneira como você preferir, mas essa ferramenta aqui é bem bacana até, porque é uma extensão que você coloca ali no seu navegador, por exemplo, do Google Chrome, e ele vai te fornecer informações sobre o histórico de preços de produtos que existem lá na Amazon. E o legal é que, com essa informação, você consegue ver se tem uma tendência sobre esse produto de aumentar o valor ou diminuir o valor. Afinal, digamos que você compra ali, né? Esteja fazendo um anúncio para um produto que está cada vez mais baixando o preço e talvez você já não tenha tanto lucro ali daqui a alguns meses. Então, tudo isso, você consegue ter uma certa previsibilidade utilizando essa ferramenta aqui. E também não se preocupe que eu vou deixar todos os links desses sites aqui embaixo na descrição. Quarta ferramenta é o próprio Canva. Quem nunca ouviu falar sobre o Canva? Basicamente, tá? É uma plataforma de design gráfico, né? Como você já deve saber, que faz edições e fotos, que você consegue fazer artes, criar ativos, imagens para colocar ali na sua loja. Colocar nas redes sociais, formatos de anúncios também, ou qualquer outro material que você precise para utilizar marketing, a parte da estratégica mesmo ali do seu negócio. Quinta ferramenta, MailChimp. Essa aqui é uma plataforma de e-mails, tá? É uma ferramenta de automação de e-mail marketing que permite enviar campanhas personalizadas para a sua base de clientes. E lá dentro disso, você consegue fazer muito mais coisas além disso, como criar próprias landing pages para se inscrever nessas pessoas, né? E fornecer esses e-mails para que você consiga ter um relacionamento, ter um engajamento melhor a partir dos e-mails. Fazer ofertas, cupons, promoções, tudo isso enviando para a sua base de e-mails, sua lista de e-mails. Sexta ferramenta é o SEMrush. Essa aqui é muito interessante, muito parecida aqui também com o Analytics, mas o SEMrush vai te dar informações mais detalhadas ainda, inclusive até mesmo dos seus concorrentes. Então, ela é uma ferramenta de análise de marketing digital que fornece informações valiosas sobre a concorrência, palavras-chave, análise de tráfego e muito mais. Isso aqui tem muita infinidade do que você pode fazer com essa ferramenta aqui. Inclusive, ele te pode dar sugestões do que você pode fazer no seu site, algumas estratégias de concorrentes também, por exemplo, que você pode tomar como informações e melhorar cada vez mais, aprimorar a sua estratégia de marketing. Sétima ferramenta é o Google Drive. Isso aqui é imprescindível. Afinal, é a partir daqui que você vai armazenar todos os seus documentos, suas imagens, seus vídeos e qualquer outro tipo de documentos que você consegue também compartilhar com outras pessoas e também, claro, organizar tudo isso de formato de nuvem, para que você acesse ele a partir de qualquer outro dispositivo, como qualquer outro computador, celular, tablet. E claro, para que você não perca esses tipos de documentos que são, sim, importantes para o seu trabalho. Então, o Google Drive já deixa e se você não utiliza, você vai começar a utilizar a partir de agora. A oitava ferramenta é a Asana. Isso aqui é muito interessante, porque ele é um complemento, uma ferramenta de organização de tarefas. Você pode colocá-la em preto, organizar projetos dentro dessa Asana. Basicamente, é uma agenda sua, porém, de uma forma mais prática e bem intuitiva de se fazer também. Inclusive, essa ferramenta eu já utilizo há anos, ela e recomendo para qualquer pessoa que quer se organizar melhor, sendo que nem precisa trabalhar com a questão do dropshipping. Isso aqui é uma coisa, sim, pessoal, que vai te ajudar muito também, claro, a partir do trabalho seu do dropshipping. Nona ferramenta é o GivoChat. Se você não conhece o GivoChat, deixa eu te apresentar aqui, né? Mas, basicamente, é uma ferramenta para se você comunicar com os seus clientes através do site da sua loja, você consegue colocar um chat lá dentro da sua loja para que as pessoas entrem em contato com você a partir do suporte. Então, a ferramenta do GivoChat em si é uma ferramenta de comunicação, onde você consegue conversar a partir dos seus clientes pelo WhatsApp, também integrar todos os meios de comunicações e conversar com eles a partir de uma única ferramenta, que é o GivoChat. Tanto a partir da loja do seu site, do WhatsApp, do Messenger, do Instagram, do Direct, qualquer outro lugar, você configura e acessa tudo a partir do GivoChat, onde ali você tem somente uma única ferramenta para responder e conversar com seus clientes. E a décima e última ferramenta é o Aftershipping. Essa ferramenta é muito legal, principalmente para quem trabalha com dropshipping, é basicamente uma ferramenta que permite rastrear facilmente os envios e fornecer atualizações e entregas aos seus clientes. Então, é uma ferramenta que você integra ali também com a sua loja, seja Shopify ou qualquer outra, onde você já fornece, então, a informação de onde está a encomenda, o pacote, a caixa, a embalagem, o produto do seu cliente, para que ele não fique ali insistindo no suporte, querendo saber onde está, sendo que você somente com essa ferramenta, você já deixa o seu cliente sabendo e você reduz ali o seu tempo de suporte com seus clientes, por exemplo. Então, essas são as 10 ferramentas para você utilizar para trabalhar com dropshipping, para facilitar também o seu trabalho e aprimorar cada vez mais as suas estratégias para que você possa vender mais, ou seja, ganhar mais dinheiro. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando, todos os links desses sites vão estar aqui na descrição, então já deixa o seu like e se inscreva no canal, e se você tiver qualquer dúvida, como eu disse, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho